E aí pessoal, beleza? Gente, que saudade de vocês. O canal ficou off por uma semana, porque eu estava aproveitando a minha família, aproveitando esse feriadão de carnaval pra ficar mais pertinho deles, né? Sempre bom. Mas confesso que eu amei sentir o carinho de vocês, perguntando se estava tudo bem nas redes sociais, quando é que vai ter vídeo, o que está acontecendo com vocês, hein? Vocês são os amores deles. Nosso próximo vídeo, que sairá na segunda-feira, dia 15 de fevereiro, será o vídeo oficial do Oiapoque. Então, gente, vai ser muito emocionante. Então não esquece, segunda-feira, dia 15 de fevereiro, nosso vídeo oficial da nossa viagem ao Oiapoque. Lembrando que esse vídeo deve ser muito compartilhado, pra que muitas pessoas venham assistir, muitas pessoas queiram doar uma quantia em qualquer valor, mas que a gente possa arrecadar o valor final para comprarmos um barco e voltarmos ao Oiapoque com esse barco e vermos os nossos amigos indígenas, nossos irmãos, usufruindo daquele barco, a alegria deles. Gente, foi uma experiência incrível. Espero que toque tanto vocês, como nos tocou. Mas, enfim, vamos ao nosso papo de mulherzinha de hoje. E hoje eu vou compartilhar com vocês, novamente, mais recebidos, dessa vez na loja Thress Link. Eu já recebi algumas coisas dessa loja outras vezes. Já tem vídeo no canal aqui sobre essa loja. E essa loja é daquelas que tanto pode vir coisas boas, quanto pode vir coisas madameras. Eu gosto de começar com as coisas boas, então vamos lá. Vocês viram essa t-shirt pela primeira vez, quando eu gravei o De Frente com Fabi, com a Laura Solgelli. E muitos de vocês ficaram perguntando de onde que era, onde que eu comprei. E eu, calma, gente, farei recebidos. Calma, gente, mantenha o controle, vai dar certo. E olha só, deu certo. Acredite se quiser, mas é satisante. Essa camisa é uma das peças que eu mais gostei dessa loja. O material dela é muito bom, o acabamento é excelente. Uma vez uma garota comentou aqui no Papo de Mulherzinha, dizendo assim, Fabi, você é linda, amiga, mas para de usar essas camisetas esquisitas, com banana, com não sei o que. E eu respondi ela, amiga Soluca, espera só até você ver quando chegar a minha camisa de hambúrguer e a minha camisa de picolé também. E também de blusa ainda, eu escolhi essa daqui na loja. Ela é muito, muito bonitinha. Ela está da azul marinho com branco, de mangas compridas. Inclusive, eu gravei o último Papo de Mulherzinha com essa blusa. Quem lembra? Quem lembra? Levanta a mão. E o acabamento dela é muito bom também. E claro, como eu poderia esquecer, tem essa blusa também que eu estou usando, também da Dresslink. Eu gosto dela, ela tem essa estampa diferente, que são fotos engraçadas de uma garota. Inclusive, eu tenho vontade de fazer uma blusa para o canal, assim, fazendo essas poses. Mas eu não sei se todo mundo usaria, né? Uma camiseta comigo, fazendo assim, comigo, comigo. E o material não é dos piores, não é um material ruim, mas eu esperava que fosse outro material. Tipo, o tecido dela parece aquele tecido de camisola, de pijama mesmo, sabe? Eu achei que ela seria mais grossa e até mais... Mais grossa, porque seria bem transparente. Tem essas aplicações também de pedrinhas, de pérola. E é uma aplicação bem resistente, porque eu já lavei essa blusa na máquina. Sim, eu lavei na máquina. Eu sei que tem alguns de vocês por aí, só aguardando o momento, que eu vou mostrar uma blusa com golas. Não é verdade? Chegou esse momento! Tcharam! Essa é a blusinha com gola da vez, eu escolhi ela. Na verdade, me decepcionou um pouco a cor. Isso aqui é um tom pastel, mas poderia ser mais pastel ainda, entendeu? Porque eu ia ser um pastel maior. Mas o que eu gostei dela foi esses detalhezinhos aqui na gola, dourado. É um detalhe de metal. E também gostei porque a manga tem esse detalhe no ombro, meio princesinha, sabe? Nem todo mundo gosta. E eu não gosto em toda peça de roupa, mas em algumas eu gosto. Eu sei quando eu realmente gosto de uma roupa, de um modelo, quando eu escolho duas vezes em sites diferentes, de lojas diferentes, mas eu compro e só muda a cor às vezes, né? O que aconteceu com essa blusa aqui? Num papo de mulherzinha, onde eu mostro uns recebidos de lojas internacionais, até que tem vestida de ursinhos carinhosos, aquela blusa, aquele moletom bem peludinho, naquele vídeo eu mostro uma blusa desse modelo sendo verde, sabe? Depois eu percebi que eu escolhi o mesmo modelo, só que sendo rosa. Mas olha só, esse rosa é lindo, gente. E olha esse detalhe na manga. Olha que amorzinho. Mas já que eu tô no quesito blusa, camiseta, eu vou incluir logo uma peça que eu não gostei nem um pouco, mas eu vou falar isso sorrindo pra que as pessoas que me mandaram possam me mandar mais coisas. Aquela velha tática nossa. Essa blusa, eu já havia olhado ela em vários lugares, em várias lojas, e sempre me apaixonei por ela. E quando ela finalmente chegou, quando eu finalmente escolhi ela, eu fiquei muito decepcionada. Assim que o pacote chegou, eu fui taxada, ok, gente? Fui taxada, taxada sim, taxada sempre. Taxada hoje, tarde da manhã, tarde da sempre. Às vezes eu esqueci de falar no vídeo, porque eu sempre sou taxada. Aí pra mim é uma coisa meio que normal. Quando não for taxada, eu venho e falo, gente, não fui taxada. Glorifiquei-vos de pé. Mas é aquela coisa, como é recebido, são muitas coisas, então o pacote vem pesado. Mas se você olha pra uma dessas coisas e pensa, poxa, eu queria muito uma blusa dessa, poxa, uma saia do jeito que eu queria e não tava encontrando em lugar nenhum aqui do Brasil. Então você compra uma peça, e eu tenho certeza que essa peça, a sua única peça, não vai ser taxada, porque é uma coisa só. Quando eu comprei meu primeiro kit de pincéis foi no AliExpress e eu não fui taxada, mas demorou, assim, seis meses pra chegar, então eu não compro mais no AliExpress. Eu prefiro que me taxem, mas que o negócio chegue logo. E aqui, normalmente, as coisas chegam em dois meses. Um mês e meio pra dois meses. Mas, enfim, volto nessa blusa que eu não gostei nem um pouco e acabou com as minhas expectativas. O material dela parece material de guarda-chuva. Ela botou atrás, eu não sei em que país, em que mundo, que essas coisas funcionam. Você vai botar uma blusa atrás. Ou botou aí na frente, normalzinho, ou não vem com o botão, coloca por cima e pronto. O acabamento, como eu falei, não é tão bom. Ainda bem que vocês têm a minha aqui pra falar, olha, não cobra, não tá legal. Tem essa saia rosa bem legal. Eu usei ela recentemente, por isso que ela tá amassada, porque eu tirei ela da minha mala. Ela não tem foco, então ela não chega a ser uma saia quente, ela é uma saia tranquila. E na foto, a Modelo tava com a saia e parecia ser muito mais bonita, parecia ser um pouco mais pesadona, com um tecido material mais pesado. Então eu pensei, poxa, essa saia vai ser incrível. E ela é bonita, o acabamento dela é bom, ela vale a pena, mas não é tudo aquilo que tava na foto. A louca do Tully, sim, a louca. Escolheu outra saia dessas aqui, que já tem 300 delas. O comprimento dela é legal também. Eu usei essa saia numa foto com a Dani, quem lembra, quem lembra? E em si eu gosto dessas saias, mas alguma coisa, não sei dizer, no caimento não é tão excelente. Pode ser um caimento mais justo ao corpo. É um caimento meio roupinha de bujão, sabe? Tem essa outra saia aqui, que ela não é bem uma saia. E ela é muito amor, pelo menos na foto ela tava muito amor. O caimento é a mesma coisa, roupinha de bujão. Ela não tem volume todo, assim, descendo, aquele volumão, sabe? É só aqui, aí desce. É um volumizinho aqui, aí desce, normal. Roupinha de bujão. E essa saia vem com alças, é super legal. Fica uma coisa meio nerd, meio camponesa. Eu achei muito fofo. O acabamento é mediano, mas ainda assim, pra esse modelo, que eu nunca vi aqui no Brasil, de forma alguma, eu acho que valeu a pena. E eu gostei dessa peça. Tem essa saia aqui também, que ela é uma saia lápis. O acabamento poderia ser melhor, mas dá pra usar sim. O verso da saia ser assim peludinho é bom pra passar ferro, porque essas saias, elas amassam muito. Nossa, como elas amassam. A louca que quis escolher uma nágua. Eu pensei, poxa, de repente uma nágua pra dar mais volume e alguma saia. Eu escolhi uma nágua que não é bem uma nágua, que deve ser usada no dia a dia. Ela é simplesmente uma nágua de noiva. Aqui é a parte de cima dela, e tem todo esse tule, né, pra dar o volume. E a parte de baixo, a base, ela é redondona, assim, sabe? E tem um, não sei, um plástico, uma coisa durinha, pra ela ficar realmente aberta, bem frozen, sabe? Outro item que eu escolhi na área de cosméticos foi esse deminador em gel. Eu gosto da duração dele, ele é difícil de tirar, até com demaquilante ele não sai fácil. E ele veio com esse pincelzinho, assim, pequeno, que tem duas pontas diferentes, dois pincelzinhos diferentes em cada ponta. Uma outra coisa nessa área, nesse assunto, foi essa máscara preta pra remover cravos. Gostei muito do cheiro dela, tem um cheiro gostoso, e dá a sensação dela na pele. Ela deixa o rosto bem gelado, assim, bem gostoso mesmo, achei bem bacana. Eu testei ela junto com o Sam, eu mostrei no Snapchat. Se você não me segue no Snapchat, é Fabi Mello Oficial, eu sempre compartilho algumas coisas com vocês. Funciona sim, eu vi que saiu alguns cravinhos aqui do meu nariz e do queixo também. Pra finalizar na área de cosméticos, eu escolhi uma coisa, um kit de vários batons da MAC! Batons só cicados! Então pra você que quer um kit com 12 batons falsos da MAC, não são pigmentados, parece meio que um lip balm, sabe? Só que com uma textura esquisita, tipo manteiga ou óleo de coxinha. E o original, ele vem com o nome do batom, né? O Rubiu, no caso, que é esse que eu tenho. Ele é meu único batom da MAC original! Único! Inclusive, esse batom é muito especial pra mim, eu ganhei ele da Méssia, lá em Palmas, quando eu fui dar uma palestra lá, a Méssia me deu esse batom, tava bem inteirinho. Então é isso, você deve estar pensando, poxa Fabi Mello, nenhuma peça de frio, amiga? Você tá evoluindo, que coisa boa! Convenhamos que não dá pra resistir a esse bigode. Tem um bigode nas mangas também! É muito quente, super quente, mas um dia eu vou usar, vocês irão ver. Tem esse outro rosa aqui, é um rosa bem parecido com o outro, mas eu achei bem bonito essa versão, você usar, assim, frio, com a toca mega fofa, eu achei bem legal. E eu vou usar um dia, vocês irão ver, vocês irão ver, usando esse aqui um dia, tá? Não rir de mim agora, não ria. A propósito, essa almofadinha linda de emoji, com essa carinha, que é a minha carinha favorita, ela também foi da loja Dresslink. Eu tô apaixonada por essa almofada! O que eu gostei dessa toca aqui, é que ela tem esse tom bordô, e eu quero ter um toque de todas as cores, ok? É, me julguem, me julguem, mas é isso. Só falta uma coisa pra fechar o look do dia, cadê? Ui, pra olho, querida. Então é isso, meus amores, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de dar o seu joinha aqui embaixo. Se você tá assistindo pelo celular, ativa o sininho que tem aqui, porque se você ativa esse sino, você recebe todas as notificações, sempre que um vídeo novo for lançado no canal. E é claro, se você não é inscrito, se inscreva aqui, clica no botãozinho vermelho com a palavra inscrever, se você for a parte da nossa família, de 500 é inscrito! Então é isso, muito obrigada pela companhia de vocês, seus lindos! Nós vemos no próximo vídeo. A propósito, o próximo vídeo é o projeto Oiapoque Oficial, não perde! E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo oficial do Oiapoque. Um grande beijo, fiquem com Deus, graças e paz, uuuh, tchau!